Bem, hospital veterinário fechado, um sonho, um barulho terrível e nem a corrida ainda começou. Pestes já morreram, animais transferidos. Esse é o quadro que nós encontramos caótico aqui no hospital veterinário e na Universidade Federal de Minas Gerais como um todo. Esse quadro caótico não pode se repetir. O contrato não permite isso. Não foi feita nenhuma barreira acústica como tinham prometido. Então, infelizmente, a Prefeitura e o Governo do Estado tampam os ouvidos para fingir que não estão escutando um barulho desse tamanho. Não é isso? É isso. Aqui os pesquisadores da UFMG já registraram mais de 100 decibéis que podem causar prejuízos à saúde humana. Imagina isso para os animais em uma área hospitalar, que é o caso. É um desrespeito enorme com a Universidade Federal de Minas Gerais, uma das maiores universidades do Brasil que contribuem com Belo Horizonte, com o PIB de Belo Horizonte, sendo absolutamente destratada dessa forma. Isso não pode acontecer. A universidade é um bem precioso e cuidar dela é cuidar do povo de Belo Horizonte. Isso nós vamos fazer. É isso aí, Bela. Olha, o sistema não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo. E eu chamo de sistema é a Prefeitura, o Governo do Estado e os capitalistas e o mercado, que atuam desta forma contra os interesses da maior e melhor universidade pública há três anos do Brasil.